O lançamento da pré-candidatura de Bira do Pindaré à Câmara Federal foi realizado no auditório de um hotel da capital. O deputado estadual pelo Partido Socialista Brasileiro foi recepcionado por centenas de correligionários e partidários. No palco, Bira também recebeu o apoio de lideranças políticas de vários partidos. É muito importante que nós estejamos atentos com a bancada que nós iremos enviar para Brasília. O deputado Bira já tem uma experiência importante. Ele foi forjado na luta, veio do movimento social. Eu tenho certeza que ele irá dar continuidade nessa luta que nós já travamos lá no Congresso. O deputado Bira tem uma história que o credencia para chegar na Câmara Federal. Uma história que vem do envolvimento com os movimentos sociais, com os sindicatos. Um político de muita qualidade, que chegará sem dúvida alguma lá na Câmara Federal e prestará um grande trabalho em favor da população do Maranhão. O governador Flávio Dino também marcou presença no ato de lançamento da pré-candidatura. Bira tem uma grande experiência política na Assembleia Legislativa, mostrou muitas virtudes. Seja como deputado da oposição hoje na bancada do governo, eu estou aqui para dizer da importância para o Maranhão de que essa pré-candidatura seja confirmada e que ele possa fazer uma bela campanha com as suas ideias, com as suas propostas. Tenho certeza que vai ser um momento muito bom para a política do Maranhão. O Birajara Pindaré Almeida Souza tem 49 anos. Começou a militância política em movimentos de igreja, estudantil e sindical. Foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2010 e reeleito quatro anos depois. Com o anúncio da pré-candidatura, ele tenta um novo desafio, ser eleito dessa vez deputado federal. Nós precisamos realmente levar uma política boa e renovada para Brasília. Estou indo com a experiência de dois mandatos como deputado estadual, estou indo com a experiência de um lutador dos movimentos sociais, alguém que jamais vai abdicar dos seus compromissos, das suas convicções, em favor do povo do Maranhão e do povo brasileiro. Obrigado. 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 Obrigado.